E aí pessoal, chegaram ontem as cuecas Calvin Klein, aqui ó, do Aliexpress, chegava na conta de meu pai, ele que recebeu ontem, por isso que eu não fiz um unboxing da caixa, mas estou mostrando aqui o produto para vocês. Eu já peguei essas cuecas antes com outro amigo meu, pegava 33 reais uma, vendia para 55, essa aqui, para mim é a única diferença, a etiqueta chinesa, porque a cueca é a mesma coisa, aqui ó, a cueca é a mesma coisa. Foi um lote de 10, chegaram outras cores, vieram as cuecas em um saco e os envólucos para colocar as cuecas em outro. Facilita bastante a revenda, agrega valor para o produto. Foram 17 dias corridos, pedido dia 26 de agosto, chegou dia 12 de setembro, e é isso aí, me di com o vendedor, enviou rápido, teve rastreio, foi super tranquilo, não teve dúvida nenhuma. Vou mandar o link no grupo do Facebook, qualquer dúvida vocês falem comigo aí, valeu? Falou!